Diga pra alguém do seu lado, eu tô sentindo um cheiro de arrebatamento Ei, eu fico pensando na editora Gênesis, irmão Esse povo abençoado, eu tava ali sentado vendo ele e disse Imagina quando Jesus voltar, hein, Jennifer Raiar nas nuvens com poder e grande glória Quem tiver lá dentro lavado e revestido no sangue do cordeiro Vai subir tudo junto, cantando, adorando, exaltando Preparado pra glória, e quem não tiver, vai ficar lá perguntando Cadê o pastor Márcio, cadê a Jennifer que cantava aqui Cadê as meninas, cadê a Raab, onde eles foram, ei Eu não vou ficar aqui, eu vou subir Olha pra alguém do seu lado e diga aquela cara de profeta Eu não vou ficar aqui não, irmão, eu vou subir Aí eu lembro do meu pastor, eu era criança E eu já vou encerrando Ele dizia, se vocês quiserem ficar com meu carro, pode ficar Se vocês quiserem morar até na minha casa, pode ir morar Se vocês quiserem, os móveis que tem lá, não é novo não, mas pode ficar Ele dizia, fica com tudo aí, porque lá no céu as ruas são de ouro, os muros são de cristais Ei, eu serei servido pro rei dos reis e senhor dos senhores Ele está me aguardando pra dizer bendito, ei bendita Para as bodas do cordeiro que está preparada Ser fiel até a morte, querido, pra que você receba a coroa da vida eterna Sabe por que eu estou sentindo o cheiro de arrebatamento? Ei, porque os sinais precedem a volta dele Guerras, rumores de guerra, como o evangelho de Mateus 24 Filho contra pai, reino contra reino Nação contra nação Irmão contra irmão E o segundo livro de Timóteo, capítulo 3 em diante Diz que os últimos dias serão dias trabalhosos Homens amantes de si mesmo Se apostatando da fé E você vai lendo sobre os sinais do tempo Você olha os sinais no mundo geológico, religioso Profissional, social, cultural E você vai olhando guerras, rumores de guerra E não somente isso, como o evangelho de Mateus 24, 11 O esfriamento da fé As pessoas já não se preocupam mais com o reino Não se preocupam mais em compromisso Em aliança Ei, se não der pra dar glória, eu diga aleluia Sabe, qualquer coisa te desmotiva Qualquer coisa quer fazer você parar de vir pra igreja Qualquer situação faz você ficar de cara feia Querido, não se abale Você não nasceu pra ficar aqui Você é representante do céu Você está em terra estranha É por isso que você é rejeitado Mal interpretado É por isso que tem gente que olha pra você E não te dar nada Fica tranquilo Quem te criou Quem te formou Cuida de você E o maior interesse dele É levar você Pra estar perto De ele Essas situações já vão ocorrendo Pra que você não se acomode Pra que você não sente numa cadeira De conforto E se esqueça Do plano que ele já traçou Pra tua história Esses sinais Já revelam Que ele está chegando Há crentes que não adoram mais Há pessoas que não glorificam mais Há pessoas que não tem prazer Mais de estar na presença de Deus Não tem mais alegria De adorá-lo É o esfriamento E nos últimos dias Por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos Se esfriaria Frio É sintomas de morte Alguém que está perdendo a vida É espiritual Mas sabe que eu fico alegre É porque a Bíblia também diz Que nos últimos dias Derramará o Senhor Do seu Espírito Sobre toda a carne Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Ei Será que tem alguém Pra receber Essa porção de Deus aí? Então fique de pé Do seu lugar por favor Eu não posso mais continuar Dá um sorriso de crente Salvo pra alguém Diga pra ele Eu vou subir Ah não, tá muito baixo Diga aí Eu vou subir Diga eu tô sentindo Cheiro de arrebatamento Olha pra ele Diga daqui uns dias Se você não me ver mais É porque eu fui pra glória Não perca tempo Ganhe tempo Pra que você esteja Nessa viagem sobrenatural Eita Vai ser bom demais Hein Gisele Pensa no glória Misturado com aleluia Quando eu li isso Eu me imaginei Subindo nos ares Com o rei dos reis E senhor dos senhores Ouvindo o som da trombeta De Deus E a voz do ar Com voz de arcanjo E os historiadores Dizem que essa voz De arcanjo Virá como se Pra se posicionar O exército de Deus Eita coisa boa Que estará protegendo A igreja Nessa viagem Tudo já está sendo Preparado Irmão O que é que eu faço Pra participar Desta viagem O que eu faço Pra morar no céu Entregue a sua vida Ao senhor Jesus Creia nele Acredite nele E eu fico pensando Enquanto algumas pessoas Não creem na criação Não creem Na forma que o senhor Nos criou Com uma imagem e semelhança Em tudo aquilo Que ele fez Como será que vão crer Nesse arrebatamento Tão glorioso Ei, querido Mas tem uma promessa No livro de Apocalipse Há o que vencer Tem vencedores aqui? Deus limpará Dos seus olhos Toda lágrima Será que tem umas irmãs Que choram bastante? Epa, cadê elas? Será que tem alguém Que na hora da luta Diz, Deus Eu acho que eu não vou aguentar Ele mesmo disse Eu sou o alfa E o ômega O primeiro E o último Eu limparei Dos seus olhos Cor da lágrima Ele mesmo disse Ele mesmo disse Eis que venho sem demora E o teu galatão está comigo Para dar a cada um segundo As suas obras Querido Querido, nós estamos em uma corrida Não parem de lutar Não parem no caminho Não desista agora Você está na reta final Mas tem um troféu A vencer a oposição A vencer o exército inimigo A vencer Deus Aquilo que se levanta Contra a minha vida Sozinho eu não posso Mas com o Senhor eu posso E a tua palavra diz Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Converse com Deus Aí agora Porque enquanto você vai orando Ele vai restaurando As suas forças Enquanto você vai orando Ele vai fortalecendo A tua vida espiritual Enquanto você vai orando Ele vai restaurando Recalabaxando a Ramanaia Diga a Ele Deus Vai fechando as brechas Vai Deus me ajudando A consertar o que está desconcertado Coloca no lugar o que está fora Restaura-me Porque eu não quero ficar aqui Pegue na mão de alguém Ore com ele aí agora Vai ficar mais gostoso Vai ficar melhor Ore com esse irmão Ore com ela Você vai ver ele lá naquele dia Adore com ele Adore com ela Arracalabaxando a Ramanaia Se você está se preparando Ore com mais ousadia E diga a Deus Eu não quero ficar Me ajude Me ajude Tem alguém orando Tem alguém orando Arracalabaxando a Ramanaia Ele te renova Ele te restaura Ele te enche Prepara-te 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 Com tristeza Com tristeza A ouvir Jornal Anunciar Que não sabe onde está Aquele povo Mas esse povo subiu 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 Eu vou subir Deixa ele te encher Não vou ficar aqui Quando meu Jesus Vou mudar Eu vou subir